Vamos falar um pouco do livro A Natureza da Terra-média, que está previsto para ser lançado agora em 2021. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre o novo livro de Tolkien, já deixa seu like aqui embaixo, deixa sua curtida, quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e fica sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Como já foi informado ano passado no TT News pela Inês, o novo livro póstumo de Tolkien se chamará The Nature of Middle-earth, A Natureza da Terra-média. Quando foi anunciado pela primeira vez, foi dito que seria a publicação dos escritos finais de Tolkien sobre a Terra-média. A promessa é incluir uma ampla gama de estudos, e o livro seria indicado para quem gostou de Contos Inacabados e a História da Terra-média. Os materiais incluídos teriam textos escritos entre 1959 e 1973. Sobre o título Natureza da Terra-média, essa natureza seria tanto no sentido metafísico quanto natural e histórico. As fotocópias dos textos foram enviadas na época por Christopher Tolkien para Carl F. Holstetter, que ficou responsável pela edição do livro. Se o Contos Inacabados pode ser considerado o número zero de A História da Terra-média, o Natureza da Terra-média pode ser apelidado de volume 13, sem levar em consideração o volume de índice. Holstetter é tolkienista de longa data. Sua profissão é programador de computadores do Centro de Voo Espacial da NASA. Ele esteve por vários anos à frente da Elvish Linguistic Fellowship, autor de inúmeros artigos sobre as línguas inventadas por Tolkien. Mais principalmente, Holstetter foi editor dos dois principais periódicos linguísticos tolkienianos, o Vinyar Tenguar e o Parma el Dalamberon, sobre os quais o Filipe falou nos TTs 482 e 474. Isso é importante pois esses periódicos contiveram vários textos do Tolkien publicados, com autorização do Christopher. Esses textos são principalmente linguísticos, porém também tocam em vários outros assuntos relacionados à Terra-média. Em alguns vídeos aqui do TT, já usamos materiais desses periódicos, como por exemplo quando falamos do Zargonath no TT 187, do Cúzdul no TT 305 e do Círdan no TT 99. A sinopse do livro na Amazon revelou alguns temas que serão abordados na edição. A imortalidade e reencarnação élfica. Poderes dos Valar. Terras e animais de Númenor. Geografia dos rios e faróis de Gondor. E também quem tinha barba. Para quem teve acesso aos periódicos, alguns desses assuntos não são tão inéditos assim, porque esses textos já foram publicados lá. Não é coincidência então que o Karl Horstetter seja o editor tanto dos periódicos linguísticos quanto de A Natureza da Terra-média. Fica mais verdadeira ainda a brincadeira de chamar o A Natureza de o 13º volume de A História da Terra-média. É que em alguns livros do History, são citados textos que só foram publicados lá no Vinha Tengua, por exemplo. A conexão entre as obras é instantânea. Um texto importantíssimo do Tolkien que deve vir no Natureza é o Osano Equenta, que trata da comunicação do pensamento, leia-se Telepatia, e acaba falando muito mais coisas sobre a natureza dos Valar e dos Encarnados. Esse texto foi publicado primeiro no Vini Artengora nº 39, de julho de 1998, e as notas etimológicas dele saíram no nº 41, de julho de 2000. Aliás, para quem já quiser ter uma ideia do que fala esse material, é só conferir lá o TT nº 80. Apesar de ser um vídeo bem antigo, nele eu utilizo o Osano Equenta para falar sobre a Telepatia em Arda. Sobre essa questão da barba, no Vini Artengora nº 41, sai um texto do Tolkien onde ele explica que os elfos desenvolviam barba em seu terceiro ciclo de vida, como o Círdan. Em relação aos rios e faróis de Gondor, há um ensaio histórico-etimológico de Tolkien chamado The Rivers and Beacon Hills of Gondor, de junho de 1969, que foi publicado no Vini Artengora nº 42, em julho de 2001. Apesar do anúncio falar que essa é a primeira vez que esses textos serão publicados, quem é leitor hardcore ou então espectador do TT, de alguma forma já teve acesso a eles. Não é de se estranhar esse tipo de anúncio, porque já aconteceu, por exemplo, com Coolerville. Na época, disseram que seria publicado pela primeira vez também, mas a história de Coolerville já tinha saído no periódico Tolkien Studies, vol. 7, em 2010. Além dos textos de Tolkien, a natureza da Terra-média deve trazer ensaios complementares e anotações pertinentes de Carl F. Holstetter. O livro de 400 páginas foi anunciado para 27 de maio de 2021, mas na Amazon a data prevista é 24 de junho. A capa é uma ilustração do Ted Nasmith chamada The Light of Valinor on the Western Sea. Abertura Então é isso, pessoal. Esse vídeo foi mais para dar um gostinho a vocês sobre o que podemos esperar do novo livro de Tolkien. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nossos fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, Instagram, e também de vez em quando visitem o nosso blog. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto